Música Extremamente versátil na atuação de distintos papéis, prolífico ator e diretor, além de escritor e jornalista. O Memórias da Cena reverencia neste episódio o culto e sofisticado Sérgio Viotti. Sérgio Luiz Viotti nasceu no dia 14 de março de 1927 em São Paulo e mudou-se para o Rio de Janeiro na segunda metade dos anos 1940 com a intenção de ingressar na carreira diplomática. O contato com a boemia musical carioca, porém, fez o jovem Sérgio mudar seus planos e ele passou a escrever na imprensa local. Entre 1949 e 1958, viveu em Londres, Inglaterra, onde trabalhou na rádio BBC, gravando peças para transmissão radiofônica, escrevendo críticas de dança e ópera e convivendo com escritores emergentes. De volta ao Brasil, conheceu o diretor Antunes Filho, que o convidou para dirigir a peça Viagem a Três, em 1959. No mesmo ano, assinou a direção de A Folha de Parreira e, em 1960, a convite do grupo de teatro O Tablado, dirigiu Dona Rosita, a solteira, de Federico Garcia Lorca, com tradução de Carlos Drummond de Andrade. Seu primeiro trabalho como ator foi na peça La Polon Massac, em 1952, mas, profissionalmente, trabalhou como ator pela primeira vez, em 1961, na montagem da peça O Contato, trabalho que lhe valeu o prêmio da ABCT, Associação Brasileira de Críticos Teatrais, na categoria de Ator Revelação. Na década de 1960, firmou-se como autor e diretor. Sua primeira peça, Lua Cheia, foi ensinada por Carlos Murtinho e, em 1962, foi dirigido por João Boutancourt na montagem de O Milagre de Anne Sullivan. Revelou o potencial para a comédia em Você Pode Ser o Assassino e, por sua atuação no musical My Fair Lady, ganhou mais um prêmio da ABCT na categoria de Ator Coadjuvante. Em 1965, assinou a direção de cinco espetáculos, Vamos Brincar de Amor em Cabo Frio, As Inocentes do Leblon, As Viúvas do Machado, Amor Depois das Onze e Martins Pena Faz Rir. Yot também teve atuação marcante na peça Queridinho, de Charles Dyer, em 1967, pelo qual ganhou o prêmio Mulher. Ao lado de Dulcina de Moraes, atuou em Um Vizinho em Nossas Vidas, de François Doran. Na década de 1970, encenou com Cleide Acones a peça Os Amantes, de Harold Pinter, e conquistou mais um prêmio, o APCA, Associação Paulista de Críticos de Artes, como melhor ator por A Herdeira, de Henry James, com direção de Flávio Rangel. Em 1991, na comemoração dos 30 anos de carreira como ator, fez As Idades do Homem, compilação de trechos de peças de Shakespeare, dirigida por seu companheiro Dorival Carper. Um ano depois, atuou em A Volta ao Lar, de Harold Pinter, recebendo o prêmio Shell, pelo papel do açougueiro Max. Também fez grande sucesso em 2007, com a comédia O Dia em que Raptar o Papa, de João Buitancur. Ao todo, como ator, autor, diretor, ou acumulando funções, registram-se em seu nome mais de 70 trabalhos em teatro. Ainda que tenha participado de teleteatros nos anos 1960 e 1970, foi só no início dos anos 1980 que Viotti aderiu efetivamente à televisão, integrando o elenco de mais de 20 produções, como as novelas Corpo Santo, Cananga do Japão e Chico da Silva, entre outras. Também atuou com destaque nas minisséries O Tempo e o Vento, O Primo Basílio, JK, Os Maias, A Casa das Sete Mulheres e Um Só Coração. Seu último trabalho na televisão foi na novela Duas Caras, de Agnaldo Silva, em 2007. Além de ator, autor, e diretor de teatro, Sérgio Viotti destacou-se ainda como crítico de teatro, dança e ópera em jornais e revistas. Foi também tradutor e adaptador de obras literárias e teatrais e é o autor da biografia da atriz Dulcina de Moraes intitulada Dulcina e o Teatro do Seu Tempo. Um dos grandes nomes do teatro brasileiro, o extremamente culto Sérgio Viotti, morreu no dia 26 de julho de 2009 aos 82 anos de idade, contabilizando seis décadas de brilhante dedicação às artes. Sérgio Viotti, do... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto